Outra região onde o Maio Amarelo começou nesta quinta-feira é o Vale do Aço. A segurança viária, assim como a conscientização de condutores e usuários das vias, são os objetivos das Forças de Segurança. Nossa equipe foi até um dos trechos onde as ações foram realizadas nesta manhã. E a reportagem está aqui, pode balançar. No trânsito, o sinal amarelo indica atenção e também reforça os cuidados para evitar os acidentes de trânsito. A campanha Maio Amarelo foi lançada nesta quinta-feira em Ipatinga pela Polícia Militar Rodoviária. Neste trecho da BR-381, na saída para Belo Horizonte, os policiais rodoviários realizaram uma blitz educativa. O objetivo é chamar a atenção para o Maio Amarelo. É um movimento internacional, então todo o planeta tem como preocupação a ocorrência e as causas relacionadas aos cinistas de trânsito, que ceifam muitas vidas e deixam tantas outras aí como sequelados. Então, a sociedade civil organizada, os órgãos públicos, empresas privadas, neste mês específico de maio, procuram desenvolver ações afirmativas por meio de palestras, nós da Polícia Militar Rodoviária, por meio das nossas blitz, com foco de prevenir. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, nos primeiros quatro meses do ano, o número de acidentes reduziu em 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o tenente, a queda nos números pode ser atribuída às ações de fiscalização. Grande parte dos sinistros que ocorrem, isso falando em termos de Brasil e até de mundo, estão relacionados diretamente ao condutor. A gente foca as negligências, as imperícias e as imprudências acometidas ao condutor. Apenas uma pequena parcela disso está relacionada a algum tipo de defeito mecânico no veículo ou alguma avaria da pista. Então, em termos de 90%, as causas estão relacionadas ao próprio condutor. Então, trabalhar o condutor de forma preventiva, por meio das autuações e campanhas educativas, vai fazer com que esses números de sinistros venham a reduzir de forma significativa. Para diminuir o número de acidentes envolvendo os pedestres na BR-381, o DENIT informou que vai instalar defensas metálicas ao longo do canteiro central na rodovia em Ipatinga. Serão investidos aproximadamente 550 mil reais. E o prazo de conclusão é até julho deste ano.